Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você, a flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto frio, tanto tempo Cada dia mais crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você, a flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto tempo, tanto tempo Cada dia mais crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Digo onde foi que eu errei Aonde vacilei, fiquei de fora Se tudo foi ilusão, me dá meu coração Que eu vou embora Digo onde foi que eu errei De onde foi que eu errei Aonde vacilei, fiquei de fora E tudo foi ilusão, me dá meu coração Que eu vou embora Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você, a flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto tempo, tanto tempo Cada dia mais crescendo dava gosto E se vê Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você, a flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mima, tanto tempo Cada dia mais crescendo dava gosto E se vê Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Digo onde foi que eu errei Aonde vacilei, fiquei de fora Se tudo foi ilusão, me dá meu coração Que eu vou embora Se tudo foi ilusão, me dá meu coração Eu vou embora 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 Eu vou embora